E aí, pô, tudo beleza? Dinha que trazendo pra vocês mais um vídeo falando agora sobre atualização, lembrando que amanhã tem DLC e simbora! Uma das primeiras coisas ao logar aqui, pessoal, teve configuração de acessibilidade a mais agora, que é basicamente legendas no jogo para o bate-papo, né? Vai funcionar bem? Não sei, mas vamos lá! Próxima parte bem importante que a gente já meio que chutava que ia ter, apesar de que nem anunciaram nada só atualizar o jogo, dessa vez foi feito bem nas coxas, hein, sinceramente. Mas vamos lá! 20 níveis a mais, então o squish aumentou de novo, são 140 para 160 o nível, então, mano, lá se vai as medalhinhas farmadas do pessoal. Boa notícia, tem evento de aumento de medalhas também, eu vou explicar tudo já já. Vamos com calma, esse vídeo é informativo, tá? Ele vai ter bastante coisa. Wizz está chamando novamente, é melhor visitá-lo e ver o que ele tem a dizer. Observação, Wizz estará na Academia de Patrulheiros se ele for o seu instrutor. E esse ponto é importante comentar, porque tem muita gente, ah, e tal personagem não me dá missão e não sei o que, cara, o bicho está no mapa com outra missão, entende? Só existe um de cada, então, né, ele não vai estar em dois lugares ao mesmo tempo. Seguimos. Já estou livrando o mapa? Já? Beleza. Eu vou direto para o Wizz. Para mim, ele vai estar aqui do lado, tá? Tem raid anunciada, apesar de que não recomendo fazer, porque, tipo, premiação está bem furreca. A gente já chega nessa parte. 20 níveis a mais, se todos derem 3 pontos, a gente tem 60 pontos a mais de atributo e as builds estão ficando realmente cabeludas. Até a última DLC, estamos em 160, vai para 180, 199 ou 200, o nível máximo dos personagens. Até acabar esse pack aí, se seguir o fluxo de 20 níveis por vez, tá? O que é bastante coisa. Mas vamos lá. Minha nossa, você quer ficar ainda mais forte? Ha, imagina. Você não tem limites mesmo, não é? Sim. Acho que você já sabe o que eu vou dizer. Sim, eu vou buscar um sorvete. Que merda. Aquilo é sushi. O que é sushi? Xuxi de chinês. Só de pensar em tantos tipos diferentes de sushi, eu fico com água na boca. Mal posso esperar para saborear todos esses sushis suculentos. Tá bom, eu vou comprar um sushi de chinês para você. Vamos lá. Aqui dá para usar o teleporte, tá? É bem mais prático, rápido, mas enfim. Talvez alguns de vocês vá voando, mas né? Aqui na lojinha mesmo de itens tem, tá? Já até o próprio instrutor falou, mas enfim. Vamos direto para comidas aqui. Xuxi. Oh, que xuxi caro. Tempurá por 100k também. Mano, eu vou manter um de cada aqui. Porque sim. Porque eu estou sem. Mania do cara ter todos os itens do jogo, né? Paloeste de bambu. E assim o Wii já desbloqueia para a gente o nível 160. Ficar com o sushi, né? Tipo, o cara vai comprar e não entrega. Minha nossa, olha só esse camarãozinho. Esse ouriço suculento. E por último, mas não menos importante, esse atum. Mano, camarão. Ok. É um bichinho, ouriço. Mano. Tenso. Agora você poderá avançar mais um estágio. Que for essa magnífica que você estava escondendo. Tá. Ele é tipo desbloqueio personagem da gente. Então, a gente vai para 160. Todos os personagens da conta podem ir até 160. E ok, né? Eu não vou treinar não, Wiz. Eu só queria conversar com você. Mas tudo bem. Cara, quantas medalhas eu tenho aqui? Eu tenho só 1.752. Eu duvido que isso vá ser o suficiente. Vocês estão vendo ali os números, pessoal? É 1.500.000 de XP para upar um nível. Cara, é bastante. Assim, sendo bem sincero com vocês, é bastante. Pessoal, vamos ver se o Tozok deixa. Se o Tozok deixar, a gente tem aí pelo menos uma noção. Deixa eu ver qual está o custo atual de medalhas. Sim, pode aumentar o meu poder. Cara, 240 medalhas um nível. Meus amigos, a gente está ferrado. Enfim, só falta esse negócio aumentar ainda, né? São 20 níveis, pessoal. Pessoal, 20. Provavelmente vai ter alteração disso daí. É, novamente 240. Mas pode ser que depois de uns 10 níveis, o negócio fique, tipo, muito mais alto. Vamos dar uma dúvida aqui. Eu, por enquanto, não tenho medalha suficiente. É, opa, lugar errado. Atributos. Deu 4 pontos. Então, para cada nível, a gente está ganhando 2 pontos de atributo. O que acaba sendo bem meme, né? Porque se for parar para pensar, mano, talvez reduza e nos últimos ganhe 1. É, tipo, é muito caro esses pontinhos. Bater uma calculadora aqui porque eu não estou a fim de fazer de cabeça. Se bem que 2 é 480. Mas, enfim, vai medalha para Dedéu. Quer ver uma coisa? Se seguir sendo 240, são 4.800 medalhas. Se continuar sendo 240, que pode ser que as últimas aumentem. Então, é, gurizada. Esses 20 níveis aí estão bem caros novamente. Se eu não estou louco, era 4.800 mesmo a vez passada, tá? Então, tipo, mano, lascou-se. É muita medalha para o pai isso daí. Mas, né, já era esperado. Vou deixar a Lulu aqui para vocês irem olhando ela enquanto eu comento as outras coisas que vêm na atualização. Para quem está perguntando, essa parte de cima do traje, pessoal, é da Tropa do Orgulho, versão colorível. Está indo na lojinha de medalhas a cada alguns dias, tá? Seguindo, agora vamos para as informações... Não, depois que eu falo depois. Ride também depois. Vamos seguir para a atualização. Pessoal, nessa atualização gratuita, que veio 19, dia 19, ontem, né, no caso, de noite, ela liberou, pessoal, o Goku Kid para jogar, do Goku Daima, tá? O Mini Goku, basicamente, vai estar disponível por tempo limitado. Se não estou louco, até dia 27 de novembro. Então, uma semaninha aí para brincar com o personagem. Recomendo testar, a gente já vai jogar com ele ali. Tem mais algumas coisas que vão estar junto, tá? Tem um bônus de login, pessoal, por 14 dias. Duas semanas, tá? Tem algumas ilustrações ali, basicamente. Uma delas está citada como o Bills e a Brás juntos, né? Vamos ver qual é. Tem cristal do Reino dos Capiroto, beleza? Tá, tá, tá. O que é interessante, o traje do carinho para personagens femininos, pelo menos, que é a orelhinha de gato com cauda, pezinho e mãozinha. Dá para fazer uns cosplayzinho divertido, provavelmente. Pelo menos as personagens femininas vão ficar bonitinho. Seria o ponto auge, tá? Do bônus de login. Tem outras coisas ali, como medalha STP e tal, mas, cara, é meio tanto fácil. A questão do bônus de login, pessoal, ela fica disponível a partir do dia 21, quinta-feira, junto com a DLC, até 12 de dezembro. Então, tipo, cara, tem que logar todo dia. Ponto interessante, a parte da peruca com orelhinhas e cauda, você vai pegando dia 14, então você não pode falhar a login aí, tá? Lembra que eu comentei que ia ter aumento, pessoal, de medalhas? É 1.5, tá? Então, se você ganhava 10, você vai ganhar 15 medalhas, tipo isso. Basicamente, exemplificando de maneira simples. Do dia 21 de novembro, quinta, até 28, é aumento de medalhas, tá? 50% a mais de medalhas, 1.5. Do dia 28 de novembro até 5 de dezembro, é ponto de XP e Zeny em dobro, tá? Não é muito relevante, sinceramente, mas o de medalha é bastante relevante. Considerando que tem que formar medalha, pessoal, aqui vai uma recomendação. Eu upei 2 níveis e foi pra 2 milhões de XP pra upar o nível próximo, tá? O 43. O que que eu digo pra vocês? Cara, vai farmar medalha até o teu personagem upar de nível. Ele upou o nível, daí você compra um nível, sacas? Ou tu vai juntando medalha e compra, sei lá, os 4, 5 últimos níveis. Por que que eu digo isso? Cara, você vai lá, tá fazendo o farming de medalhas, você pegou, sei lá, medalha suficiente pra comprar um nível. Não vá comprar esse nível, porque você já upou uma parte desse nível. Recomendo mais que você termine de upar o nível pra daí ir no Tozoak e comprar nível, tá? Acho que deu pra entender o que eu quero dizer. Por exemplo, você tem um baldinho d'água e essa, quando encher, deu o limite de XP teu. Cara, você tá com meio balde de XP cheio e você vai lá e compra o nível, você perde toda essa XP que você pegou. Então, na prática é, se você começou a farmar medalha pra comprar nível, termina de upar o nível que você está pra depois comprar o próximo nível com medalha. Sacou? Essa ideia. Recomendo mais a 5. Sobre o farmingzinho de medalhas, pessoal, a gente não tem nenhuma super alma que aumenta drop de medalhas. Porém, a gente tem super alma aí que triplica XP ou que duplica XP. Duplica XP, peso de 40 toneladas. Zerando o game, tu vem aqui em cima e vai pegar com os NPCs. Digo, tem um NPC aqui. Ele fica na parte de baixo aqui ou na de cima. Tu vem, conversa com ele, ele vai te dar o peso de 40 toneladas. E tu vai ter aí o dobro de XP, como a própria super alma fala. Porém, pra quem pegou a raid da Kaioshin do tempo, vai ter uma super alma a mais de opção que é a recomendada, obviamente. Que é, meus passatempos são leitura e esportes, tá? Essa super alma grisada, ela é bem mais específica porque ela triplica o XP. Então, tipo, você não vai ganhar grana nenhuma na missão, nenhum zeri, mas triplica o XP. E o triplicar o XP é bem interessante porque no dia que tá o evento de dobro de XP, se dobra e triplica. Então, tipo, é maneiro, entendem? Só que ele puxa a base de XP, enfim. Aumento de XP é bem interessante pra vocês farmarem medalhas pra você upar o nível pra depois comprar, como eu disse, o restante. Tá? Então, primeira recomendação ali a respeito de level seria isso. E, cara, vai de Tozok, vai farmar a missão do Broly ali, chama amiguinho, cara, puxa a lobby online, faz o corre, porque é bem mais tranquilo. Minha recomendação pra vocês uparem nível é farmar medalhas até o pau nível, upa o nível, upa com o Tozok e segue esse fluxo, tá? Os últimos, obviamente, vai ser coisa de, sei lá, 8 milhões de XP e aí, cara, vai na medalha, mano. Não se estressa, tá? Acreditem, é muito mais rápido do que você pegar e, sei lá, tentar upar na raça. Se você for na raça, maluco, você tem tempo e muita paciência. Mas, né, de início seria isso a respeito da XP e nível, tá? Lembrando, dia 21 até 28, aumento de medalhas. Melhor a hora pra upar. Do 28 ao 5, dobro de XP. Mas, cara, dobro de XP você pega com super alma e, sinceramente, medalha é o caminho aí. Pra pegar o level, porque, cara, é muita XP, mano. Sério, muita XP. Eu sei que vai ter gente perguntando se eu vou fazer live farmando medalha. A chance existe. Porém, o abestado aqui está envolvido num projeto de desenvolvimento de joguinho. E aí o tempo vai. Mas, seguimos. Curizada. Curizada. Próxima coisa a se comentar, a gente já vai testar o Goku também. Raid do Jiren Opombo. Seguinte. É a versão corrompida, a versão nova dele ali. Cara, recomendo fazer. Olha, sendo bem sincero, não. O que que tem de bom? 250 medalhas. TP. Normal. 140 medalhas STP. Seria o melhor loot dessa raid. Super alma. Super alma, não. Ilustração 699. Não conheço. É dessa raid. Apelido reverso. E acabou-se, cara. Não tem mais nada. Curizada. É tipo, tá muito ruim o loot. Sério. Meu, é meme. Sério. Meme mesmo. Isso eu tô falando, pessoal. Os drops de site oficial, cara. Não tem nenhuma super alma dentro da raid. É tipo, colocaram pra encher linguiça. Basicamente, o que vale ali é as medalhas. Tipo, é isso. Tá? Outro negócio. Tá rolando temporada agora. Lá no Dragon Ball The Breakers. E quem fizer vai ganhar duas coisas. Quem fizer até o ranking 30 vai ganhar aquele efeito de buraco negro em cima da cabeça. E quem fizer 50 até o tier 50 vai ganhar o Bubbles de mochilinha. Ele fica de mochilinha nas costas do personagem. Deixar a imagem na tela. Agora, gurizada, a última parte aqui do update é personagem liberado temporariamente pra nós. Que é o Goku do Daimon. E sim, esse save aqui não tá tudo feito os negócios. Menino, menino em Goku é realmente micro, né? Tá, comparar com o Broly é sacanagem, né? Mas vamos comparar com o Vegeta aqui, ó. Caraca, mano. Mesmo assim, ele é quase o tamanho do Vegeta. Tô zoando. Enfim. O modelo dele tá da hora. Se comporta, menino. Aí. O modelinho dele tá daorinha. Bem caprichadinho. Bem no estilo Zinoverse mesmo. E ok. Status não muito altos. É... Questão de técnicas investidas sublimas. Lampejo do Dragão. Mortal pra trás. Carga máxima explosão. Energia máxima explosão. Blitz. Super pulo pra frente. Enfrentarei todos vocês de uma só vez. E é assim, tipo... Oi, Vidal. É tipo, cara... Vocês sabem, minha opinião, a respeito das DLC, né? Dessa aí, tá fogo. Mas vamos lá. Eu puxar. Eu ia puxar. Aqui, ó. Eu vou puxar. Eu ia puxar o torneio. Eu não vou mais puxar. Eu vou puxar o torneio. Eu tava procurando ali a área, tipo, mudou de lugar. É que pra mim, antes, ela era a última, tá? Inclusive, gurizada, a gente tem que fazer o resto da DLC anterior antes de estartar a próxima, né? Tipo, importante. A super alma dele já ativa no início da batalha. Olha que bonitinho o jeitinho que ele corre. Mano. Eu tô aprendendo a desenvolver jogo agora e, tipo... Obviamente, estou fazendo jogo estilo anime, né? Criação original, confia. Mas, cara... Agora eu presto atenção em muita coisa. E a animaçãozinha dele é da hora. Outro ponto, a super alma aparentemente piscou deve ter mudado de efeito, cara. Mas é que da horinha, jeitinho, que ele corre. Mano, muito bom, velho. Nossa, ele pula com o bastão pra começar a voar. Ó. Quando você tá andandinho, correndo. Cara, é um detalhe legal. Sacas? Tipo, eu sei que é inútil, mas é legal, cara. Inesperado por um Zinoverse, pra falar a verdade. Aí que voando é normal. Não muda nada. Beleza. Combinho básico dele, só quadrado. Fala, que maneiro. Ele dá uma rasteirinha. E ele taca... Tá legal. Tá legal. O golpe dele foi inesperado também do bastão pra usar no chão. Ele usa, né? Pelo menos. Então vamos novamente mais uma vez do quadrado aqui, que eu quero testar. Eu não sei muito testar variações, pra falar a verdade, mas, enfim... O cara tá maneiro. Agora é só golpe forte. Só triângulo, né? Beleza. Goku não tem muito nesse quesito. Goku não tem muito nesse quesito. É sempre o mesmo agarrão. Chega a ser triste. Triângulo quadrado. Ah, dá pra dar rasteirinha no lugar também. Legal é o efeito de stun que fica no pombo. Ó, tá tudo errado. É que ele tava no ar. Aqui tem diferenças em você fazer um combo no chão e um combo no ar também. Rasteirinha. Rasteirinho, cara. Tá legal. Assim, podia ser. Melhor. Podia. A questão de ataques em vestida sublime. Não é necessariamente ruim, mas... Ah, dá pra emendar. Tá. Ah, lampejo do dragão. É com o bastão. Oh, oh. Ele taca a vara no pombo. Literalmente. Cara, esse aqui parece ser legal pra combate. Ó, certo. Ele é rápido também. Se liga na animação, olha. Mas deve dar pra desviar, né? Tipo... Uma questão de movimentação, pessoal. Sinto, assim, o personagem ele é rápido, mas... No combate em si, fazer a animação, ele é meio lentinho, tá? Não é, não é. Com certeza não é dos mais rápidos. Vou voltar pra trás. Legal se souber usar, apesar de que nerfaram duas vezes já. Carga de energia, beleza. Padrãozinho. É, aqui, mais reciclômetro, né? Técnica de explodir planetas desde o Xenoverse 1. Lembrando que tu pode direcionar essa. Deixa eu parar de fazer besteira aqui. Que é, tipo, você mandar ele pra longe e aí, seguir dela, ele... As esferas, em teoria, persegue. Mas como vocês viram, não acerta muito, não. Explosão Blitz. É o ataque que ele literalmente taca a vara. E... Super pulo pra frente, que é, tipo, uma das evasivas que é o mais desgosto no jogo, né? Então, infelizmente, tá um pouquinho triste o personagem. Mas, tudo bem. Cara, esse personagem aqui não era a hora deles colocarem no jogo, tá? Ah, o personagem é mais cara. Não, sério. Não era a hora deles colocarem. É... O Daima é maneiro, mas, cara, tem que colocar uma DLC exclusiva pro Daima. Com conteúdo de verdade e etc. Não, tipo... Dane-se. Só colocar porque colocar. Entendem? Então, minha opinião ali já ficou meio clara no vídeo passado, né? É errado, cara. Mas, vamos lá. Vou tretar um pouquinho com ele aqui. Pera. Vamos pro modo combate, que eu acho que fica mais interessante. Ih, Gokuzinho versus Gokuzinho, então. Ele é agressivinho, tá? Ele tem uma aura bem bonita, né? Esse aqui branco em volta dele, tipo... Ai! Tá. A freada dele não é muito legal, mas... Nossa, que maneiro! Ele dá um golpinho, um chutinho pra trás com os dois pés, cara. Muito legal pra um Goku, cara. Não é normal, aliás. Só que não alcança, né? E ainda cai no agarrão. Triste. Ele pegou eu literalmente pelo pé agora. Opa! O chutinho pegou! Tome a vara, rapazinho. Os ataques fortes dele usam bastante o bastão, o que eu acho bem maneiro. Seria um moveset legal desse cara colocar como opcional, né, cara? Sendo bem sincero, esse jogo é muito besta no contexto de, tipo, cara, o óbvio. Só fazer o óbvio. Que é o quê? Deixa disponível o moveset de todos os personagens dentro do jogo equipáveis, cara. Daí o player vai lá e coloca o que ele quiser, velho. Na moral, deixa a gente ser livre. Deixa a gente ser feliz. Cara, eu vou... Defesa simples automática. Assim eu não preciso pedir mais nada. Ai, 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 ai. Mais uma, mais uma. Boa, garotinho! Tu é muito trouxa! Saca, pega. Pegou? Ah, nem deu pra terminar! Nossa! Torei ele, Cavara. Rapaz! No meio. Mas deu bom. Cara, tipo... O movimento dele é legal. Ele é um personagem legal, tá? Mas... Mas... Cara, é insano o preço, pessoal. Não dá não, velho. É muito caro, cara. Ai, meu Deus do céu. Mas aí, o que vocês acharam dessa atualização do jogo? 20 níveis a mais, o que era o mínimo esperado. Nenhuma transformação, o que eu tô super indignado. Cara, literalmente não trouxeram transformação, só 20 níveis a mais. No mesmo sistema porquinho de antes, tipo, não teve nem dificuldade. Você vai lá, conversa com o Iz, dá um hambúrguer pra ele, fechou. Hambúrguer de vegetariano. Vegetariano, entre aspas, né? Mas, enfim. De frutos do mar. Teve a questão, aumento de XP, de XP e de medalha, né? Dos eventos. E acabou. Veio uma raid que, tipo, não tem nenhuma super alma. Não tem nada, nenhum traje. Então, oi? Tipo, mano. Nem o cristalzinho que tá colocando nas tetas do personagem não tem. Que é uma ideia do acessório. Tipo, cara, nada na raid, só as medalhas mesmo. E uma arte, que espero que seja bonita, porque quem fizer, pelo menos, merece alguma coisinha. E acabou. Cara, essa atualização gratuita, tipo, não tem nada. Mano, tá triste esse joguinho, tá triste. Ele não morre, não morre. Mas que os caras tão explorando. Explorando. Nós, os players, isso com certeza, cara. Sendo bem sincero pra vocês, eu acho que 100 reais num passe para todas as DLCs. As DLCs atuais do jogo. Já seria quase caro. Então, tipo, mano. Essa DLC aqui. Esse aqui foi a atualização, né? Mas essa próxima DLC, parte 2 aí. 20 real. Na moral. Tem também a questão da temporada do The Breakers. Que tem acessório muito maneiro. Cara, o acessório do The Breakers, que é o Bubbles, nas costas do personagem, do patrulheiro. Tipo, uma mochilinha. É mais legal do que todo o conteúdo dessa atualização. E se duvidar, dê um pau na DLC. Então, tipo, cara. Na moral. Ai, mas essas são só as minhas opiniões. Comenta aí, gurizada. O que vocês estão achando e tudo mais. Fica à vontade. Vamos reclamar aí. É divertido reclamar das coisas também, né? Então, vamos lá.